Está aí conforme eu falei, Rogério Senna, novo treinador do Flamengo, chega nessa terça-feira no Rio de Janeiro e vai ter a grande chance da carreira dele como treinador. Macius Braz foi lá, fez uma contratação em quatro horas, o bicho foi, negociou aqui, negociou ali e conseguiu acertar com o Rogério Senna aí, Rogério Senna então deve chegar ao Rio de Janeiro amanhã, novo treinador do Flamengo.